Ah, fim de semana. Ei, que cara é essa? Castigo? De castigo tá esse cara aí, ó, limpando a piscina. Descomplique sua vida. Cloro Multiação Hidroazul, o mais avançado e completo e o único com ação fungicida. Sua piscina perfeita para um campeonato de bomba, para você bater seu próprio recorde. A água em perfeito equilíbrio, ideal para refrescar as meninas. Ah, assombra, água fresca e limpa, pra você, pros amigos e para as crianças. Porque ninguém merece um castigo desses num dia assim, né? Hidroazul, nada mais prático.